O que significa ser um campeão? É mais do que ser o primeiro na linha de chegada. É dar o seu melhor mesmo com pouco combustível. É superar qualquer obstáculo que seus rivais imponham a você. Existe um campeão dentro de todos nós. Cada curva é uma oportunidade. Cada abertura pode ser o seu momento. Esta pode ser a corrida. Onde surgem os verdadeiros campeões. Carros 3 correndo para vencer. Em breve e totalmente em português.